Música É um moleque Vamos pegar um moleque, um moleque Não quer algumas cartas As omaster Nós temos criado na aplicação Ero moque É um moleque Tem uma caminhada Minha filha Eu cê mijami Vou pra você Eu me pedi E Murak, o que é isso? Por isso, lembra que o povo tem todas as pessoas como a gente Chega em uma família, ela tem que iria para cá E Murak, o qual é a gar tropa? Isso é que eu sei que você está trabalhando Eu vou tocar aqui E mesmo assim na casa, a gente conhecia o carro. Mas não é mais não um problema a gente que faz um prédio à rua. Eu quero que você com você que não seja aqui. Ah, bom? Portanto, o cara não está confiando. Mais que é isso mesmo, estamos vivendo uma semana agora. Mas que o cara não vai falar que eleARS que não vai ganhar a fará. O que você faz isso? Mas sim, ele está retratando lá. Mas o cara não está, o cara não vai sair. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Então, a gente tem que fazer isso. E aí Sou de mim. Minha-ha, não é? Não é? Nga, minha mãe não está. Ela não tem nada. Ela não tem nada. Será que isso é ruim? Hummm, então esse é um traço. Isso aqui, a minha mãe. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Ele foi fulgante, e ele virou a casa E isamos senhores uma casa mas vamos a casa Ele vai sacrificar aqui É, o Senhor Ele está deixando socialmente Ele tem uma case de dentro de mim Nós temos que fazer isso Nós temos que fazer isso Nós temos que fazer isso Eu o professor, vamos sempre Nós temos que fazer isso Nós temos que fazer isso Nós temos que ter isso Nós temos que fazer isso Ah, vai pra não comer essa roupa dela, né? Essa rainha, pô? Ah, ai, vai. Isso é demais, obriga, que lê, né?